Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiane Paz, jornalista aqui no canal Nacionalidade Portuguesa e nesse vídeo a gente vai falar sobre a rejeição do pedido de visto. Claro que ninguém quer passar por isso, então vamos ver dicas para evitar ter esse problema e o que fazer caso você tenha o seu pedido negado. A gente sempre reforça aqui nos nossos conteúdos a importância de seguir o passo a passo certinho para fazer a imigração de maneira regularizada, com toda a documentação necessária para entrar em Portugal sem ter problemas e para evitar complicações. E para quem não é cidadão europeu, o caminho é buscar por um visto de imigração. Tanto para quem pretende ficar por um período curto, quanto para quem pretende de fato residir mais tempo, é fundamental observar qual o objetivo da sua mudança e qual o visto adequado para o seu caso. E por que isso é tão importante? Primeiro, porque o visto, que vai ser solicitado ainda no país de origem, vai garantir a sua entrada em Portugal, vai autorizar a sua entrada. Porque ao chegar na imigração, já será verificado que você veio para Portugal por uma razão específica, já comunicou o governo português que já autorizou a sua entrada para aquela finalidade. Então, se você vem para estudar, vai ter o seu visto de estudante para justificar. Se você vem para trabalhar, vai ter o seu visto de trabalho. Se vem com os seus rendimentos próprios, a sua aposentadoria, vai ter o seu visto de sede. E assim por diante. E segundo, porque se você apresentou sua justificativa para vir para Portugal, receber o seu visto, você está apto para o próximo passo, que aí sim é o mais importante para quem vai residir no país, que é solicitar a autorização de residência. O documento que confirma que a sua situação como imigrante está regularizada e que permite você acessar todos os serviços públicos, tocar a sua vida normalmente aqui no país, entrar e sair do país sem ter problemas. E como garantir, então, que o pedido de visto não vai ser negado? O primeiro passo é conhecer muito bem o processo, saber qual é o visto correto para a sua situação, fazer um checklist da documentação para ser apresentada e preparar rigorosamente todos os documentos que são pedidos. Também é preciso ter atenção aos detalhes na documentação apresentada, evitar erros de preenchimento no formulário no pedido de visto, não esquecer de fazer o apostilamento de AIA nos documentos em que é exigida essa autenticação, porque às vezes um detalhe pequeno que passa despercebido pode ser o motivo do indeferimento e acabar causando atrasos, frustração e até mais gastos no seu processo. É importante dizer que ao analisar um pedido de visto, as autoridades portuguesas vão analisar principalmente se o seu pedido contém a devida comprovação para aquele que é o seu objetivo, a sua finalidade na mudança para Portugal. Vou citar aqui como exemplo o visto D7, que é o visto para titulares de rendimentos no estrangeiro, visto muito utilizado por quem é aposentado e decide vir para Portugal. Neste caso, o principal critério a ser cumprido é comprovar a sua renda no Brasil. É simples? É simples, mas é preciso estar atento aos valores exigidos pelo governo português e garantir que você reúne estas condições e consegue comprovar estes rendimentos. Então um aposentado vai apresentar o seu comprovativo de aposentadoria. Quem tem o rendimento a partir de um imóvel alugado vai apresentar as suas declarações de imposto de renda. Já quem tem investimentos, recebe rendimentos a partir de aplicações, vai ter de apresentar os comprovantes destes rendimentos. Se este aposentado pretende se mudar e trazer algum dependente, por exemplo, também tem que observar que os valores de subsistência a serem comprovados para o governo português também aumentam conforme cada dependente. Se os comprovativos de rendimento não forem considerados válidos pelo governo ou se os valores comprovados não forem correspondentes ao que é exigido para o visto D7, o pedido pode ser negado. Estes são só alguns exemplos de situações que precisam ser observadas para evitar a recusa do visto. Cada tipo de visto tem suas particularidades e o requerente precisa atender aos critérios os pedidos colocados para que o seu pedido seja recebido, analisado e o visto seja então aprovado. Mas atenção, ter o pedido de visto negado não significa que os seus planos de mudar para Portugal tenham terminado. Quando alguma situação gera a rejeição do pedido, uma comunicação é feita e encaminhada para o requerente. A notificação da recusa deve incluir as razões em que a recusa se baseou, os procedimentos e os prazos para submeter um recurso. Também é possível aplicar novamente o pedido de visto corrigindo ou incluindo o que for necessário e não é preciso esperar um tempo mínimo para isso. A decisão entre recorrer ou entrar com um novo pedido de visto vai depender de cada caso, do motivo pelo qual o visto foi negado. E aí uma alternativa pode ser contar com uma ajuda especializada, para evitar de perder tempo e perder dinheiro, uma vez que se um novo visto for aplicado, vai ser necessário desembolsar novamente o valor total da taxa. Outra opção é contar com assessoria desde o início do processo, com a experiência de quem já atua nesse tipo de procedimento. Assim fica mais fácil evitar erros e as chances do visto ser aprovado de primeira, sem percalços, é muito maior. Você, já aplicou seu visto para mudar para Portugal? Conta como foi aqui nos comentários. Se você está se organizando para fazer a mudança e precisa de suporte nessa etapa tão importante, também pode escrever para a gente que as nossas equipes estão sempre de olho para poder ajudar. Eu fico por aqui e até a próxima!